A ação começou em 2018, acontece a cada semestre e é um trabalho que encanta, emociona, que humaniza quem vê, mas principalmente quem participa. É o projeto Trote do Bem, uma iniciativa realizada pela Associação Atlética Acadêmica Gaúchos de Passo Fundo, em parceria com o Centro Oncológico Infanto Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. E a gente recebe hoje aqui no estúdio uma estudante do terceiro nível do curso de medicina, que participa do projeto desde o início, é a Laura Skonieski. Seja muito bem-vinda, Laura. Parabéns pela ideia que vocês tiveram. E eu queria começar te perguntando o seguinte, você participa do projeto desde o início, o que representa para um estudante do curso de medicina passar por essa ação? Isso mesmo, minha turma foi a primeira a participar do Trote, que foi criado pela Atlética mesmo, pelo nosso ex-presidente, Gabriel Escorteganha. E participar do Trote é uma coisa indescritível, assim. É muito lindo, as crianças ficam muito felizes mesmo. Desde que a gente chega lá, elas já começam a brilhar o olhinho, assim, vendo que vai ter alguma coisa diferente no dia e é muito emocionante mesmo. Você participou como caloura, quando você chegou então, foi a primeira turma, né? Aí você tem a experiência como veterana. Ainda assim, são emoções diferentes. São emoções diferentes. Primeiro tu vai lá e tu não sabe como é que é, né? Tu nunca entrou no hospital antes, é a primeira vez que a gente tem contato com o hospital, com a saúde mesmo, que muitas pessoas nunca entraram. E lá fica, é muito emocionante, não tem nem como descrever. A gente tá acompanhando aí, Laura, algumas imagens, elas são do Trote de 2018, né? Em que alguns pacientes acabam também ajudando aí. Os meninos naturalmente rapam a cabeça, né? Raspam, eles raspam e as meninas doam o cabelo. Perfeito, cortam mechas longas o suficiente pra serem depois utilizadas como perucas pra quem tá passando por um processo aí de quimioterapia. Isso, o mínimo é 15 centímetros e todo mundo pode doar. Quem quiser, é só levar ali 15 centímetros de cabelo no hospital e eles vão repassar pras pessoas que fazem as perucas e tal e dão pras crianças. Aí tem um aspecto muito importante que é o de humanização, né? O médico, sobretudo, precisa ser humano. E essas experiências contribuem pra esse processo. Com certeza, a gente já chega no primeiro dia de aula, que é um rito de passagem muito grande, né? Saiu do cursinho, do colégio, vai pra faculdade e não sabe como é que vai ser. E a primeira coisa que tu faz é ir pro hospital, conviver com crianças que têm câncer, que é uma área bem frágil do hospital. Então, é muito emocionante mesmo. A gente tem mais fotos aí, Laura, que estão sendo exibidas agora, que mostram um pouquinho dessa emoção que vocês sentem. E aí, isso acabou ganhando uma repercussão nacional. Vocês nem imaginavam aonde essa notícia podia parar. Nunca imaginamos. Ontem a gente apareceu na Rede Nacional pela primeira vez. A gente nem esperava isso. Não é nosso objetivo. A gente não divulga muito essas coisas. Mas a gente ficou muito feliz com a oportunidade. E foi uma experiência incrível pra gente. Sem palavras mesmo pra tudo que aconteceu. Que bacana. Olha, pra quem tem o cabelo comprido aí e quiser fazer esse ato de amor, de doação, de gentileza, faz como? Porque não precisa ser só estudante de medicina. Qualquer pessoa pode doar. Qualquer um, 15 centímetros. Corta. Pode ser no salão, pode ser em casa, onde quiser. E leva ali no hospital. As gurias vão ficar muito felizes. Vão receber de coração aberto. Assim, é muito bom mesmo. Que legal. Parabéns mais uma vez. Obrigada, viu, Laura, por compartilhar com a gente um pouquinho dessa emoção. Obrigada mesmo. Obrigada.